Olá, começa agora mais um programa Cultura Plural, um projeto dos alunos de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e conta com o apoio da Funarte. Confira agora os destaques do programa de hoje. Veja como foi o lançamento do CD Suave na Nave da banda Mandau. Saiba como acontece a procissão de Corpus Christi em Ponta Grossa. Para fazer o tapete, pense que a gente está fazendo alguma gazarra aqui no meio da rua. Veja como é a produção do programa Hip Hop PG. Eu governo com a minha dança, do aula de Hip Hop, então não é coisa de marginal. E no palco virtual, as músicas Suave na Nave e Lagoa Dourada da banda Mandau. Para acessar as reportagens do programa de hoje e vídeos sobre cultura, acesse www.culturaplural.com.br A Mandau é a banda que mais faz sucesso fora da cidade. Porém, eles escolheram Ponta Grossa para fazer a sua festa de lançamento do CD Suave na Nave. O Cultura Plural foi conferir o show de lançamento do CD com a reportagem de Edgar Matsuki. Um grupo de amigos que resolveu se juntar e tocar um som. O início da Mandau é parecido com o começo de muitas bandas. A ideia era tocar músicas cover e ver no que que dava. Com o passar do tempo, as coisas começaram a dar certo. Depois de 5 anos de estrada e 5 mil cópias vendidas no primeiro CD, a banda Mandau volta para Ponta Grossa, especialmente para lançar o seu segundo CD, Suave na Nave. Esse disco, Suave na Nave, ele mantém as características do primeiro CD, que é a influência da Black, da Soul Music, música brasileira também. Mas porém, agora vem um elemento que é a música pop também. Vem para somar, né? A banda fez um trabalho em parceria com o produtor André Cabelo e ele teve esse foco, essa preocupação de abrir o leque da banda. A música, que dá o nome ao segundo CD da Mandau, dá bem o tom da mistura que a banda teve a partir do momento em que foi para São Paulo. Suave na Nave é uma expressão muito utilizada na capital paulista. Suave na Nave é uma gíria muito utilizada lá em São Paulo. E nesses 3 anos que a gente está morando lá, a gente ouve isso todo dia. E a gente acabou até... Os furinhos do nosso vocabulário também, do dia a dia, né? Quando a gente pergunta para uma pessoa assim, aí meu, como é que você está? Está beleza? Está legal? Aí a pessoa fala, ah, eu estou bem, estou legal. A pessoa fala, eu estou suave, suave na nave. A Mandau escolheu Ponta Grossa para o show de lançamento de Suave na Nave. Se na capital paulista a banda ainda luta por um espaço, na cidade de Natal, as apresentações são garantia de casa cheia. E quando eles vêm a Ponta Grossa, já tem aquele público fiel deles, que é um público bonito, um público bacana, um público, sabe como? Assim, que não é um público muito jovem, nem um público muito velho, então é um pessoal bacana, sabe? Dá uma festa muito bonita. Quando eles vêm tocar aqui, então é garantia de casa cheia? Sem dúvida, é um prazer, é uma honra para nós, né? Termos o Mandau aqui em nossa casa. Fãs de São Paulo acompanharam o Mandau no lançamento de Suave na Nave. Como é que surgiu a ideia de vir aqui para Ponta Grossa acompanhar o lançamento do CD deles? Então, a gente começou a juntar uma galera que gostava da banda, né? A gente começou a se encontrar em vários shows que eles tocavam. E aí, bom, e aí? Vai ter o segundo lançamento, o segundo CD, e aí o que vocês acham de participar? A gente foi combinando, criamos uma comunidade ali, fomos trocando ideia e aí rolou isso aí. Nós viemos aqui prestigiar a galera do Mandau. Hoje está reunindo todo esse pessoal que ajudou, apresentando um trabalho novo. É só felicidade. E assim continua o Mandau, cativando o público de Ponta Grossa e buscando projeção no cenário nacional. Mas sem atropelos, ou como diz a banda, Suave na Nave. Confira agora o clipe Suave na Nave da banda Mandau. Suave na Nave da banda Mandau. Suave na Nave. Começando a festa, sou criado aquele inspirado, e ele do seu mundo, escolhe cantar, mas o Espírito quer ser livre de isso. O Espírito quer ser livre de vocês, mas o Espírito quer ser livre de vocês, mas o Espírito quer ser livre de vocês. O Espírito quer ser livre de vocês, mas o Espírito quer ser livre de vocês. O Espírito quer ser livre de vocês, mas o Espírito quer ser livre de vocês. O Espírito quer ser livre de vocês, mas o Espírito quer ser livre de vocês. O Espírito quer ser livre de vocês, mas o Espírito quer ser livre de vocês. O Espírito quer ser livre de vocês. Confira no próximo bloco como é a procissão do Corpus Christi em Ponta Grossa e conheça os bastidores da gravação do programa Hip Hop PG. Para acessar as reportagens do programa de hoje e vídeos sobre cultura, acesse www.culturaplural.com.br. Todos os anos, fiéis tomam conta das ruas de Ponta Grossa para celebrar o feriado de Corpus Christi. A repórter Gisele Manjurma foi conferir a confecção dos tapetes. O dia amanhece em Ponta Grossa. As ruas estão praticamente vazias, sem aquele corre-corre habitual nos arredores da universidade. O silêncio é tanto que dá até para ouvir o canto dos pássaros. São sete horas e aos poucos a Avenida Balduino Taxi começa a ganhar vida. A novidade é que veículos e pessoas acabam dividindo o mesmo espaço. Aliás, que dia é hoje? Hoje é o Corpus Christi. Sabe o significado? Ai, o significado assim eu não estou apresentada. Corpus Christi. Sabe o que significa? Hoje é feriado nacional e o Cultura Plural veio acompanhar a confecção do tapete de Corpus Christi. De alguns riscos no chão, vão surgindo as primeiras formas do tapete de Corpus Christi. Os voluntários vão de um lado para o outro, medindo o asfalto com uma régua improvisada e carregando os materiais que serão usados para colorir os desenhos. Olha, o início aqui do trabalho é meio complicado, porque os motoristas inclusive passam aqui buzinando, uns não sabem que o dia a gente está aqui para fazer o tapete e pensam que a gente está fazendo alguma gazarra aqui no meio da rua. A poucos metros dali, tem gente que não parece muito preocupada com a trabalheira da manhã. Com o passar das horas, mais voluntários chegam para ajudar. É saber do grupo de jovens aqui, saber que o pouco que você faz, às vezes, ajuda muito aqui e estar unido, estar mais perto de Deus fazendo as suas coisas. O pouco que a gente ajuda já. E esse desenho? Representa o quê? Não, representa acho que o sentido da nossa fé, o corpo de Cristo, a Eucaristia, a presença do Senhor no meio de nós. E acho que uma das nossas motivações é isso, é saber que não é para nós, não é, é para Ele. É para Ele todo o nosso amor, toda a nossa fé, toda a nossa disposição de estar aqui, de se sujar, de... Enfim, é no serviço, a gente está amando, está sendo amado e a gente pode sentir Deus muito forte nesse serviço, nessa entrega, nesse acolhimento, nessa bagunça. Então, saber que é para Ele, que é por Ele, que não esperar nada em troca, saber que Ele vai passar por aqui, não precisa de mais nada. Todos os anos, são aguardadas aproximadamente 30 mil pessoas para a processão de Corpus Christi, aqui em Ponta Grossa. Desde as 7 horas da manhã, cerca de mil voluntários se reuniram para a confecção do tapete. Para isso, foram utilizados materiais recicláveis, serragem e muita criatividade. Além dos tradicionais símbolos da Igreja Católica, o tapete desse ano traz mensagens de esperança para um mundo melhor. Crianças trouxeram seus desenhos e pedidos para a comemoração de Corpus Christi. E qual o seu pedido, Matheus? Fazer uma oração para agradecer. O movimento Hip Hop PG ganhou espaço na televisão com um programa na TV educativa. O repórter Edgar Matsuki foi conferir os bastidores da gravação. Quem passa pela frente dessa Casa Verde, em uma esquina do bairro Honda, nem imagina que um programa de TV é produzido no local. É o Hip Hop PG. O Cultura Plural vai mostrar para você um pouco dos bastidores da produção do programa da TV educativa, que é gravado em um local, digamos, apertado. Está no ar? É no espaço de 3x3, com um estúdio de 1,5m por 1,20m estofado, que são gravados os programas do Hip Hop PG. Esta é a fábrica. Apesar de ser um local pequeno, a fábrica tem os equipamentos necessários para o programa Hip Hop PG. O que tem de equipamento aqui na Ilha Gag? Então, a Ilha é um equipamento básico. Uma mesa, computador e tal, e os HD violentos e tal, para armazenar todo o material dos 4 elementos da cultura Hip Hop. Além do MC Gag, o programa é apresentado pelo MC Pá e alguns convidados como o B-Boy Andrei, também chamado de Ninja. O conteúdo para os programas surgem à medida que os convidados estão disponíveis e são desenvolvidos no improviso, ao melhor estilo Hip Hop. Hoje, o que vai rolar no programa do Hip Hop? O que vocês vão gravar? Então, o Gag, que é o apresentador do programa, o dono do programa, vamos dizer assim, ele vai lá filmar e fazer uma matéria sobre o nosso grupo. Não sei se vai estar o grupo completo lá, mas mesmo se esteja só eu lá, a gente vai gravar. Você sempre participa de gravações do Hip Hop PG? Sempre participa, sempre venho fazer chamada para vídeo para eles, ele sempre vai gravar os eventos que tem aqui em Ponta Grossa, de break, de rap, sabe? Sempre vai fazer tudo, eu sempre venho fazer essas participações com ele. Na TV a gente fala que se a gente, que a gente dá aula, aí sempre ligam atrás querendo aprender, sabe? Querendo saber onde que é, que a gente dá aula, que a gente ensaia, sabe? Todo mundo pergunta, fala que é legal o movimento, porque ninguém conhece muito de perto. E daí esse programa, ele abre portas, abre portas para mostrar o que realmente o movimento é. O programa de TV do Hip Hop PG nasceu graças ao edital do governo federal e sobrevive sem os anunciantes. A gente ganhou com a melhor produção do sul do Brasil. Então a gente ganhou lá 13 mil reais para investir no programa do Hip Hop. Para entregar um programa por semana, gag os integrantes do movimento Hip Hop de Ponta Grossa se envolvem diariamente na produção, gravação e edição de conteúdo. Lá tem até um dia antes para entregar o programa, mas a gente faz o corre semana inteiro, mês inteiro, porque a gente quer ver um material bom, né? Não mandar sempre as mesmas coisas. E sair para a rua faz parte do processo de construção do programa. Como o resto do grupo de Andrei não apareceu, o jeito foi gravar o B-Boy se apresentando sozinho. O destino de hoje é a Casa da Dança de Ponta Grossa. Enquanto Andrei caminha, gag se desdobra para pegar vários ângulos de filmagem para o programa. Está suando aí, tipo, foi correria? Correria, né? A gente saiu lá da para que agora nós estamos aqui na Casa da Dança, onde o Gag está filmando alguns passos do Andrei. Por enquanto, ele está se aquecendo para daqui a pouco mostrar o que vai ser gravado para o programa do Hip Hop em G. Gag, prepara mais umas chamadas, até que chega a hora do show. Então é muito importante para quem participa do movimento, né? Não, com certeza é importante para quem participa e até para quem não participa. Porque muitas pessoas falam que é coisa de marginal, sabe? Essas coisas, coisa de vagabundo, vamos dizer assim, que não tem o que fazer, sabe? Eu, graças a Deus, eu trabalho com a minha dança, sabe? Eu dou aula pelo governo com a minha dança, dou aula de Hip Hop. Então não é coisa de marginal, sabe? É uma cultura que já vem aí faz 40 anos. Então não é uma coisa nova que surgiu, assim, dos marginais, sabe? É uma coisa que tem cultura e é um trabalho, sabe? Ajuda bastante, ajuda bastante. Que mostra verdadeiramente o que realmente é o movimento. E se você quiser saber mais sobre o programa, escute o recado do próprio Gag. Salveu, eu quero convidar você para participar, assistir e conhecer melhor a cultura Hip Hop. Cultura Hip Hop de Ponta Grossa, através do canal 58, programa Hip Hop PG. Todo sábado, às 6 da tarde, o melhor da cultura Hip Hop. Direto da fábrica, para a sua casa. Para mais informações sobre o movimento, acesse www.hiphoppg.com.br No próximo bloco, a música Lagoa Dourada da banda Mandau no palco virtual. Para acessar as reportagens do programa de hoje e vídeos sobre cultura, acesse www.culturaplural.com.br O programa Cultura Plural está acabando por aqui. Mas para ver a edição desse programa e outros vídeos sobre cultura de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, acesse www.culturaplural.com.br Dúvidas, críticas e sugestões? Mande um e-mail para contato arroba culturaplural.com.br Agora fique com o clipe das músicas Parede e Lagoa Dourada da banda Mandau. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL